Jogos de Playstation 2 incríveis que as pessoas esqueceram, parte 2. Hoje em dia o crafting em jogos é algo extremamente normal, desde a criação de munição em Tomb Raider até você usar blocos em Minecraft. Mas essa mecânica provavelmente foi criada com a série Dark, que sem dúvidas foi uma das pioneiras em colocar crafting como uma das principais mecânicas do jogo. E aqui o jogo que foi esquecido foi o Dark Chronicle, onde você cria suas aldeias recrutando vários NPCs para te ajudar.